Oh, você, com meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Seu abraço, só você que tem No seu beijo, só você que tem Bata o bebê, bata o neném, se não for louco, só você vai ver Eu tô com saudade, daquela gente que nem atingiu Bata o bebê, bata o neném, bata o bebê, bata o neném Eu tô com saudade, daquela gente que nem atingiu Bata o bebê, bata o neném, se não for louco, só você vai ver Bata o bebê, bata o bebê, bata o neném, se não for louco, só você vai ver Bata o bebê, bata o neném, se não for louco, só você vai ver